Olá gente linda do YouTube, meu nome é Indy de Castro, este é o 12º vídeo da série Combinação dos Signos, se não viu o vídeo anterior eu vou deixar o link aqui na descrição. Hoje eu vou falar de Ares e Câncer, este é o último vídeo aí da série dos Arianos, e em seguida terá aí a combinação do signo de Touro, não perca, fica ligado aqui no canal, todo dia tem um vídeo novo pra vocês. Esta é mais uma relação difícil de dar certo, porque ambos tem temperamentos distintos. Câncer é todo emocional, né, Ares é cheia de energia, Ares é mais mental, e dificilmente entenderá a necessidade de atenção que Câncer necessita e demonstra o tempo todo. Digamos que os dois têm objetivos diferentes, Câncer sempre vai pensar em se casar, em ter filhos, em construir uma família, vai pensar sempre na família, e Ares é mais ego, né gente, pensa sempre nele, só depois pensa nos outros. Então dificilmente vai passar pela cabeça do Arianos e construir uma família. Ares reconheceu o mundo, fazer acontecer, viver grandes emoções, já Câncer quer ficar no seu cantinho ali, tranquilo, com sua família, melhor programa pra Câncer é isso. Dificilmente Câncer conseguirá lidar com o temperamento de Ares, e vice-versa. Ares fará Câncer se sentir fraco, e Ares não transmitirá a segurança e a confiança que Câncer necessita e busca uma relação. Ares não tem nada que Câncer está à procura, então uma relação dessa você só perderá tempo, meu amor. Ares só partirá o coração do Cânceriano. Mas se você está numa relação dessas e quer continuar, Ares, cuidado com a sua forma um pouco rude, um sujeito todo espontâneo de ser, ao se comunicar com o Câncer, porque pode parecer uma espécie de voceria, né, ele pode se magoar com isso. Porque Câncer é mais sensível, né meu amor? Ares enxergará Câncer como uma pessoa sensível, frágil e fraca. Já Câncer enxergará Ares como uma pessoa insensível, fria, calculista e grossa. Mas claro gente, que tudo pode dar certo entre vocês, se vocês conseguirem transcender essas diferenças gritantes. Se vocês forem, né, evoluídos o suficiente pra isso. Câncer se apaixonar rápido demais e é muito sensível. E Ares não consegue lidar nem um pouco com o sentimentalismo. Sexualmente falando, as diferenças também são gritantes. Câncer busca por um amor mais romântico, né, aquela trans assim, mais cheia de carinho, toque, amor, cuidado, delicadeza. Ares já chega chegando, indo direto ao ponto. E isso pode assustar o Câncer. Para essa relação dar certo, terá que ter esforço muito grande de ambas as partes. Gente, aí vocês tem que pôr na balança se vale ou não a pena continuar. Então é isso, amores. Se gostaram do vídeo, dê um gostei. Se inscrevam no canal pra receber os novos vídeos. Todo dia tem um vídeo novo aí da série Combinação dos Signos. O próximo vídeo será de touro e touro. Fiquem ligados aqui no canal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Compartilhem o que você acha que deve ver. Meu Instagram é ingrittevecassio13. Me siga lá. Um beijo grande e até o próximo vídeo.